A minha alma está numa tristeza A minha alma está numa tristeza mortal Ficai aqui e vigiai Quando Jesus ficou angustiado e triste Ele pediu a Pedro, Tiago e João Para ficarem junto dele Quantas vezes na sua vida Você precisa de alguém ao seu lado Para lhe dar força e coragem Quantas vezes você vive a solidão A angústia, a tribulação E chega a dizer Não posso mais E é nesse momento de escuridão Que Deus se faz mais presente na sua vida Que Deus está ao seu lado E você sente que não está sozinho Por isso, entregue sua vida Seus problemas a Deus Pois Ele está sempre junto Ajudando você a carregar a cruz Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida, seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé O princípio e fim De todos os seus tormentos Ainda se vivem Noites, traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ainda se vivem Ainda se vivem Noites, traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Depois da dor Vem a alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé O princípio e fim De todos os seus tormentos Ainda se vivem Noites, traiçoeiras Noites, traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Não te deixará sofrer Não te deixará sofrer Tchau